É, final de 68 eu comecei a titular, aí chegou o seu Doutor Menezes, que era o treinador. Perfeito. Chegou pra mim e falou, ó, o titular é tu, que tinha quatro ponteiros. Já pensou? Quatro ponteiros na posição. Olha só. Aí eu... Difícil, era a concorrência ali, interna ali. A concorrência era grande, né? E eu, 20 anos, né? Novo, saindo de uma cidade do interior, teoricamente. E, ó, o titular é tu, tu que vai jogar e pronto. Aí eu digo, tá, então, eu vou me preparar. Aí terminou em 68, aí em 69 eu comecei como titular, tudo, inauguração do Beira-Rio, né? Eu tenho até a camisa da inauguração do Beira-Rio lá comigo também. E aí pronto. Aí, graças a Deus, né, fomos campeão gaúcho, titular, fazendo gol e coisa e tudo. E aí começou a jogar bem e também em 70, aí final de 70, a gente casou, né? A gente tinha marcado pra casar na metade do ano, mas aí tinha um campeonato gaúcho, que nós tínhamos que disputar, a excursão que o Inter ia fazer. Aí os dirigentes, né, falaram comigo, o Seu Dalto, não, tu vai casar no fim do ano, dia 26 de dezembro. Ele, na verdade, ele tinha que perguntar pra quem manda, ele tinha que perguntar pra Natália, quando é que tu quer casar com ela, que manda, né? Mas aí tudo bem, ficou o telefone, eu falei com ela e tudo, a gente falou, ficou tudo bem. Até eu ganhei a nossa viagem de lua de mel foi pra Montevideo. Ah, que legal. Eu ganhei, né, do clube. E a gente, né, é claro, ela não conhecia Montevideo e eu conhecia já, porque eu tinha jogado lá contra o Penhoral. Então foi muito importante. E dali pra frente, graças a Deus, né, ela foi comigo pra lá e aí a gente começou a viver o nosso sonho, que era vencer na vida. Legal. Legal. Legal.